Não importa qual é a operadora de telefonia móvel que presta serviços no Maranhão, as reclamações dos usuários são sempre as mesmas. Internet que não funciona, quedas e interrupções de sinal. Sempre me deixa na mão, sempre. Ela nunca está com sinal 100%. A internet também nunca está bem. Dizendo ela que fornece 4G, mas nunca fornece. Ela sempre está dando fora de área. Ruim até na minha casa. E foram exatamente estes os motivos que levaram o Ministério Público do Maranhão a multar a Timóvel em 50 milhões de reais. A empresa também está proibida de comercializar novas linhas até que o serviço apresente melhorias. A medida foi correta. O doutor Clésio deu uma grande sentença. Eu acho que uma das maiores condenações do Brasil contra uma operadora. E agora isso nos incentiva a continuar e a prosseguir no sentido de processar todas elas. A gente quer a radiografia, o esqueleto do que está havendo aqui no Maranhão em relação às operadoras de telefonia. O Procon também multou a operadora em mais de 4 milhões de reais. No mesmo processo, estavam as empresas, vivo e claro, multadas em 5 e 4 milhões de reais. As operadoras entraram em um acordo com o órgão e assinaram um termo de ajustamento de conduta que resultou na distribuição de internet gratuita em dois terminais de integração de São Luís e na rodoviária. A empresa Oi, que lidera o ranking de denúncias no Procon, foi multada na semana passada em 5 milhões de reais. Quando não há acordo, os valores pagos pelas empresas multadas, tanto pelo Procon quanto pelo Ministério Público, são encaminhados ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor. De lá, as multas são convertidas em políticas públicas, investimentos do Poder Executivo. Elas têm uma finalidade específica. Elas devem ser utilizadas, quando executadas, devem ser utilizadas em prol do consumidor, através de ações de orientação, de informação e até mesmo ações de fiscalização.